E aí, meu sucesso! Escuta essa canção aqui, ó. Recorde o Cassis do Acordeó. Cassis, o que é que Sobradinho pode esperar de você hoje? Sobradinho pode esperar de mim. Muita energia, muita alegria. Dizer que eu tô muito feliz de estar aqui praticamente em casa. Eu que resido aqui em Petrolina hoje tocando em Sobradinho. Tô tocando no quintal de casa, né? Pertinho lá do outro. Tô muito feliz. E hoje eu vou me entregar porque o público de Sobradinho merece. Como é que é pra você ser a atração mais esperada do Forra do Vaqueiro? É isso, pô. Não diga um negócio desse, não é que eu fico sem jeito. Obrigado por me deixar nervoso. Eu tava tão sossegado aqui. Agora tu fala um negócio desse, eu fico nervoso, pô. Pô, as bandas que estão aí hoje estão dando nome, estão representando muito bem. E eu tô feliz em subir no palco e somar hoje com esse evento maravilhoso que vem a homenagear uma das classes que eu mais amo, que é a classe vaqueira, a classe da vaquejada. Então eu tô muito feliz de fazer parte desse show e dessa homenage. Valeu, esse é o primeiro plantão. Já, já, a gente volta com o outro.